A Camila é uma artista, assim que ela se reconhece. Ganhava vida fazendo tatuagens nos Estados Unidos. E é bem conhecida. O número de seguidores em uma rede social confirma a fama. Mais de 50 mil. A vida mudou drasticamente após uma cirurgia estética no braço, uma lipo, que acabou tendo complicações e evoluiu para uma trombose. Ela teve o braço amputado. Foi bem frustrante, bem difícil emocionalmente, financeiramente. Foi tudo muito difícil. O meu mundo virou de cabeça para baixo. A recuperação é diária, porque todo dia é um recomeço. Todo dia eu aprendo a fazer alguma coisa. Eu nasci com os dois braços, de repente eu me vejo só com um. A justiça corrigiu a indenização pedida por Camila. Agora é de 1 milhão e 400 mil reais. A defesa dela acredita num erro médico. Só não ficou claro se do cirurgião plástico ou da equipe do hospital onde foi feito o procedimento. O que está sendo analisado, o que está sendo questionado, na verdade, é o fato que gerou essa amputação. Se houve ou não um fato determinante oriundo dessa cirurgia, que resultou ali na amputação do membro direito do braço direito da Camila, se houve uma negligência ou não. Então isso vai ser apurado agora. Tudo na fase de instrução processual. Além da esfera cível, a defesa também pede a culpa na esfera criminal, tanto do hospital quanto do médico. Existe em andamento um inquérito policial para apurar se de fato houve responsabilidade criminal ou não. Foi feito o primeiro exame no IML, foi solicitado o exame complementar, já apresentamos a quesitação e aguardamos a conclusão do inquérito. A Camila já entendeu que precisa aceitar a nova vida. Entre fisioterapias e tratamento de reabilitação, ela sonha em poder voltar um dia a tatuar, apesar de saber da dificuldade. O que espera também é justiça. O meu emocional não está 100%, às vezes eu estou bem, às vezes eu não estou. Eu realmente amo a minha profissão, não consigo me imaginar fazendo alguma outra coisa, porque eu sou artista, eu sou tatuadora. E é difícil com a mão esquerda, a mão é trêmula, o desenvolvimento não é mais o mesmo. Eu realmente sonho um dia em poder voltar a fazer o que eu fazia antes. Estou esperando que a justiça seja feita, eu acredito muito que a justiça vai ser feita e que eu vou saber realmente o que aconteceu comigo.